Melina, como eu disse ali no começo, eu tava torcendo demais por você, né, porque você é uma mulher guerreira tão nova, né, baiana, e que minha família, minha família materna é baiana, minha família é de Salvador, então eu acho esse, essa energia, esse axé da Bahia tá comigo. E aí uma coisa que me impressiona é, você tem 23 anos, se eu não me engano, correto? Oh, eu queria, não tenho não. Quantos anos você tem? Mas a gente pode fingir que eu tenho, 28. 28, tá, ok, 28 anos, mas tem cara de ter 23. 28 anos, você parece que cozinha desde, desde de nova, assim, que é uma coisa que tava na sua vida desde, desde mais, desde mais novinha. E você demonstrava, assim, ter domínio de muitas, de muitas coisas, né, você fez pratos dos mais diferentes e diversos Masterchef. Onde você aprendeu isso tudo? Como você praticou, né, porque chegar no top 5 não é uma coisa simples, você tem que passar por muitos desafios. De onde surgiu tanta habilidade com coisas tão diferentes na cozinha? Então, eu venho de uma família em que todo mundo cozinha, não só as mulheres. Os homens também cozinham maravilhosamente bem, então isso é muito coisa da minha família. E a comida sempre foi o centro, assim, das reuniões. Então, aniversário, inauguração de qualquer coisa, a pessoa fez uma areazinha ali na casa dela. Vamos inaugurar essa área aqui, faz uma comida, um panelão de comida, chama todo mundo pra poder aproveitar. E aquele negócio de você ficar ali na cozinha, observando as pessoas cozinharem. Eu sou de uma família, apesar de todos os homens cozinharem, mas uma família muito matriarcal. Então, eu aprendi muito a cozinhar com a minha avó, com a minha bisavó. Não posso falar a mesma coisa da minha mãe, porque a minha mãe não gosta de cozinhar. Mas, mas foi isso de ir aprendendo mesmo aquela cozinha intuitiva, de você ver a sua avó cozinhando. E você ir se apaixonando ali por aquele processo, mas eu não cozinho há muito tempo. Eu era mais de observar mesmo a minha avó cozinhando. Aí, quando eu fui morar sozinha, que eu me desesperei. Minha avó sempre fazia tudo. E agora, o que é que eu tenho que fazer morando sozinha? Então, eu corria, pegava o celular, ligava pra ela, minha avó, como é que eu faço o feijão? Como é que eu faço isso aqui? E aí, nessa necessidade de ter que cozinhar pra mim mesma, foi que eu fui aprendendo um pouco mais. E o Masterchef foi o que fez a grande diferença mesmo na minha vida. Que eu cozinhava esse básicozinho assim, pra não morrer de fome. E aí, conforme eu ia assistindo o programa, mais eu ia me apaixonando pelo programa. E eu ia tentando umas coisinhas diferentes, até que eu fui vendo. Porque eu acho que eu levo o jeito aqui nesse negócio, né? Então, foi assim.